Hello Unis! Hoje eu estou aqui comigo! Oi! Com a minha prima pra gravar, né? No caso ela só vai fazer as perguntas pra mim porque eu estou aqui pra fazer Raquel Responde! Ei! Ei! Ela tem uma pequena tropeçada aqui! Então, gente, agora ela vai ler as perguntas. Gente, olha o meu fone novo que meu irmão me deu. Tá, mudando de assunto totalmente, né? É dos meninos! Nossa, é muito fofo, né? Tá bom, voltando ao caso, né? Vamos para The First Question. Primeira pergunta, Emily064. Qual é o seu maior medo? O meu maior medo é... vamos ver... Aranha. Hum... Quem é a sua melhor amiga? A minha melhor amiga? Eu não tenho melhor amiga. São todas, todas as pessoas assim que eu conheço. E quantos animais de estimação você tem? Eu tenho um animal, que é o meu gatinho Leon. Eu vou colocar uma foto dele aqui. Tá. A Vitória Ribeiro perguntou... E você tá aparecendo com um papel? A sua idade foi mal. Com a minha idade, 10 anos. Vou fazer 11 em junho, dia 29. Gente, se vocês escutarem risadas ou pessoas falando, são pessoas que estão através dessa parede. Aninha Silva, qual é o seu emprego dos sonhos? Meu emprego dos sonhos... Nossa gente, eu tenho muitos empregos e sonhos. Vou colocar como se fosse... Médica. Médica? Não era atriz? Também! Esse é o problema. Médica, atriz, pessoas que decoram casa, pessoas que desenham para construir casa. Isabel. E atriz. Mata Siqueira. Maior sonho? Meu maior sonho é ser atriz. Gil Hartevich. Pizza ou coxinha? Prefiro pizza. Eu também. Dica. 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 Muçarela. Fominha. Katelyn Soares, eu perguntei se ela quer saber ou se ela prefere amor ou trabalho. Eu prefiro amor da minha família. A Nayara já arrumou um namorado? Não. E nem pretendo arrumar, né gente? Então, é só isso. Calma. Calma. Já deu muito certo. Então gente, foi isso. Espero que tenham gostado. Curtam. Curtam. Compartilhem. Se inscrevam no canal e tchau, tchau. Se inscrevam no meu canal. Beijos. Beijos. Tchau. Então gente, façam mais perguntas para mim para fazer Raquel Responde 2. Tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo. Beijos.